Olá, Guerreiro Steno! Beleza, galera! Despedida, Nix, Nuke. Não sei como vai ser esse nerf da Nix, não sei. Creio até que ninguém sabe, só quem trabalha na deck sabe, tá certo? Se vai ser alcance, se vai ser dano, não sei, tá certo? Então, chamei os amigos pra gente fazer aqui 60 ondas, tá? Ver o tempo que vai levar, o alcance da habilidade quando a gente destrói o globo, se tá matando a 60 metros, se tá matando a 70 metros, tá? Pra gente poder vir testar. E vou deixar aqui, né? Boa, gravado aí no nosso canal, tá? Essa maravilha, joguei muito com a Nix e Nuke. Eu cheguei até a dizer que num farm era melhor a Nix e Nuke do que Necros e Hidroide. Eu cheguei a falar isso e não me arrependo, tá? Não me arrependo. Cara, fica muito bacana, cara. Você puxa aqui pra jogar, ó. Bota aí uma miragem, não precisa entrar com muita coisa não, cara. Vem com a Madurai. Porra, cara, olha, tem muita configuração que você pode fazer aqui pra Nix e Nuke. Muita configuração, tá? Vem com o Chroma pra poder bufar mais, vem com o Rino pra poder bufar mais. Mas é o que eu mais gosto, cara. É duas miragens e duas Nix. É o que eu mais gosto, porque aí reveza, tá? Número par, eu combino com o Lorde, que tá de Nix. Nós dois ficamos aqui. E número ímpar, fica o meu amigo Bob com o RDO. Agora aqui, ó, deu ímpar. O que eu faço? Agora eu venho pegar o recurso. Legal, cara. A gente não tá aqui só pra poder fazer onda alta, não tá aqui só pra pegar Steel Essence. A gente pode pegar recurso também, tá certo? Então, entre uma onda e outra, intercalado, a gente vem e pega o recurso, tá? Só que é rapidinho, né? Cada onda leva cerca de 40 segundos. É o tempo de vir correndo, pegar rapidinho e voltar pra ali, porque senão atrapalha. Certo, gente? Aqui, ó, ele tá matando lá, ó. 57 é ímpar, né? Enquanto ele vai matando, eu vou pegando os recursos, tá certo? Ó, vai acabar a onda já. Eu já tenho que voltar pra lá, pra vocês verem como é que é rápido. Já tá acabando. Ó, passei pelo fundo agora há pouco, não foi? Olha lá, ó. Eu peguei o recurso do fundo praticamente todo, ó. Aí, ó. E já tem recurso de novo, porque mata muito rápido. Então acaba compensando. Entendeu? É bem bacana mesmo, tá? Vou até a onda 60, pra vocês deixarem registrado aí, ó. Cinco ondas o tempo que levou. Tá? Ó. Agora demorou um pouquinho mais, mas vamos lá pegando aqui, machucou. Agora acabou a onda. Tenho que voltar pra lá. De vez em quando eu me perco aqui dentro. Unido, de vez em quando, não linka. Agora linkou, só porque eu falhei, safado. Faz as habilidades com ele linkado, com ele de conversa um ativo. E só vai. Agora é o Lord e eu, né? Espera o Lord fazer a habilidade. Tá? Não precisaria estar com as duas nicks, tá? Meu amigo RDO deve estar nadando no recurso, né? Aí não precisa. O Arcane Arachne funciona, tá? Ó, pula um pouquinho aqui, ó. Segura na parede. Vai aumentar mais ainda o dano. Eu gosto de usar aquela carta, que agora me fugiu o nome na mente. Tá? Que você troca de arma, ela aumenta mais 165% de dano. É qual? Vígoro Swap, né? É essa aí. Ó, acabou já. Levou o quê? 30 segundos. É muito rápido. Tá certo? E agora a gente combina o seguinte, ó. Quem estiver atirando no globo e aparecer o Acólito, tem que matar... Quem não estiver atirando no globo, tem que matar o Acólito. Então, é minha vez de matar o Acólito. Tá certo? Dano pra cacete. O Acólito chega aqui. Às vezes com 2, a gente da Glebreira já morre. Não é difícil, tá certo? Pegamos. E só vai. 59. Vou ser o último ali a matar a cápsula, a disparar na Nyx. Mais uma vez, ó. É ímpar. Vou correr no mapa pegar o recurso. No final, vou mostrar pra vocês quantos recursos a gente pegou. Tá? Cara, olha, vou sentir saudade. Tá certo? É uma coisa que não tem muita gente fazendo, porque não dá pra fazer sozinho. Não dá pra fazer solo. Tem que estar. Não consegui pegar tudo. Fiquei falando. Tem que voltar. Não consegui pegar tudo. Cadê o espectro aqui pra poder espetar aqui? Empurrou a tripa com força. Vem aqui. Nourish. Aí, ó. Globinho. E agora só vai. Cara, não sobra nada, irmão. Trepa aqui na parede, ó. E uma coisa interessante, gente, que também pode te ajudar, se você não tiver build pra exergues, não tiver build pra miragem, cara, é amadurai, cara. Enquanto um tá matando, o outro tá estacando amadurai. Isso também vai te ajudar. Tá certo? Causa um dano muito bom também. Tá? E funciona, cara. Funciona bem, tá? Amadurai. Reveza. Um tá estacando amadurai, o outro tá segurando. Tá? E funciona. Vou deixar o motor de recurso pra trás. Deixei, ó. Na outra eu não consegui pegar tudo, ó. Olha quanto que ficou no mapa aí, ó. Um monte pra trás. Tá certo? Vamos sair agora. Bora ver o tempo que deu de missão. 60 ondas. Se fosse um minuto por onda, daria 60 minutos. Tá certo? Mas não dá um minuto. Dá menos de um minuto. Então deu 51 minutos. Tá? No comecinho, como eu tô no PS5, esperei ali pelo menos uns 40 segundos, um minutinho pros meus amigos chegarem na missão. Tá? Mas deu ali 51 minutos. Não é ruim. A CAD é uma missão que eu gosto de jogar. Tá? O mapa não é grande. Eu marquei um waypoint no fundo do mapa. O mais distante que tem do mapa é 80 metros. E cara, se causar um dano muito alto no globo, vai matar a 80 metros. Mata. Tá certo? E essa é a nossa maior preocupação. O alcance da habilidade. Tá? Que parece que é isso que vai ser nerfado. Não sei como é que vai ficar. Agora mata 80, mata 70, mata 60. Vai matar a quanto depois? 30 metros? 40, 50? Não sei. Tá certo? Tem que esperar. Ser nerfado pra quando voltar. Vou voltar aqui com os meus amigos. Duas miragens. Duas nicks. Mesma build. Mesma coisa. E vamos ver o tempo que vai levar. O alcance que vai ter a habilidade depois que estourar a habilidade da nicks. Infelizmente. Tá certo? Depois, cara. Olha, vou ser sincero pra vocês. Eu sei que o tio Johnny... Ah, o tio Johnny é polêmico. Ah, o tio Johnny não sei o quê. É porque é só o tio Johnny que fala, né? É só eu que falo. Então acaba que acontece o quê? Eu sou polêmico. Eu tô falando a coisa certa. Mas como é só eu que tô falando, o certo vira errado. Como é muita gente fazendo o errado, o cara que faz o certo, ele que tá o errado. É só ele que tá falando o certo. Não é assim que funciona. E cara, a DE, ela caiu completamente em descrédito comigo quando ela fez uma nota por escrito dizendo o quê? Usar necros e hidroide na mesma missão era exploit. Pra quem não sabe, exploit é a exploração de bug sujeito a ban na conta. Quem faz exploit e a DE pegar fazendo é ban na conta até 2035. E ela disse exatamente essa palavra, exploit. Utilizar necros e hidroide pra farm. Por quê? O desecrete funcionava no corpo e os tentáculos funcionavam também pra poder farmar recurso dobrado. Uma coisa que sempre funcionou, mas veio dizer que era exploit. E ela pegou e acabou com a sinergia entre as habilidades de farm. Acabou, irmão. Não funcionava mais. No mesmo corpo que funcionou o desecrete, o tentáculo não puxava mais recurso. A gaiola da cora também não funcionava. Só que nisso aí, ela mexeu com os jogadores que precisam de mais recurso, que são os iniciantes. Você acha que um veterano que tem 5 mil Cielo Oroquim, tá preocupado com recurso? Um veterano que tem 5 mil Galion, tá preocupado com recurso? Não tá. Mas o veterano tá. O cara precisa de Cielo Oroquim, precisa de forma pra poder fazer as coisas. Ele sim. E foram esses jogadores que caíram de pau em cima dela. E é desses que ela precisa. Então, cara, foi uma das pouquíssimas vezes que a ADE tomou uma decisão, passou 30 dias e voltou atrás. Porque ela viu que ia dar merda pra ela. E eu achei isso muito bacana, tá. Eu queria que tivessem mais oportunidades dos jogadores se unirem, tá, pra poder fazer isso. É se juntar pra poder cobrar da ADE as coisas boas para o jogo. Não ia ser legal? Mas, cara, infelizmente, a maioria das coisas não afetam o iniciante diretamente. É mais o veterano. Então, ele é, ó. Caguendo pros veterano. Veterano é minoria, pô. Quem que você acha que tem mais no jogo? Iniciante ou veterano? Claro que é iniciante. Tá certo? E a cada dia que passa tem menos veterano ainda. A cada dia que passa. Que o pessoal que já desistiu do jogo, cara, não tá no gibi. Tá certo? Então, deixei o teste aí pra vocês. Tá certo? 60 ondas, 51 minutos. Tá? Vai depender muito do esquadrão que você tá levando. Se você levar croma, levar rindo, bufando mais o dano, o alcance vai ser maior. Então, acaba que você mata um pouquinho mais rápido. Mata mais rápido? Mata. Porque o alcance vai ser maior da explosão. Claro que vai matar mais rápido. Tá certo? Em compensação, você fica sem mobilidade. Imagina, o cara que tá causando dano, vai pegar recurso. Quem que vai causar dano agora? Não dá. Fica ruim. Tá certo? Então, duas miragens, duas nix. Fica bacana. Revesa, número par, número ímpar. Todo mundo pega bastante coisa. Deixa eu ver até aqui, ó. Quanto que eu peguei dano espora? Que eu não mostrei. A amostra mutagênica, né? Sempre é pouquinho. Aí, ó. Oito mil plastídeo. Duzentos e trinta e dois mil nanosporo. É nanosporo pra cacete em cinquenta minutos, gente. É muito recurso pra pouco tempo. Tá? Se bobear, eu estivesse com necos e hidróide aqui, eu jamais ia fazer tanto recurso em tão pouco tempo. Porque às vezes a gente confunde o seguinte. Ah, essa arma mata inimigo nível alto? É a pergunta que geralmente a gente escuta. Eu já ouvi muito essa pergunta. E, cara, a questão não é conseguir matar, mas sim o tempo que leva a poder matar. Você tá com um inimigo nível três mil na sua frente. Você tá com uma arma que você vai ter que dar cem disparos, vai levar um minuto pra poder matar. Matou em minuto. Tá certo? Ou tá com uma arma que você vai dar um disparo e vai matar em dez segundos. Por exemplo, uma glaive com duração de status. Por exemplo. Tá certo? Qual que vale mais a pena? Claro que foi aquela que você matou mais rápido. Porque se vierem dez inimigos ao mesmo tempo, você vai dar dois disparos e vai matar os dez ao mesmo tempo. Se você fosse dar tiro de um por um pra matar um por um em um minuto, tu ia levar dez minutos matando dez inimigos. Aí não compensa. Tá? Então a questão é, não é se consegue matar, mas se o tempo que leva. Então acabou que deu isso aí. Deixa eu ver aqui quantos inimigos nós matamos. Nix matou quantos? Dos 2.531 do Lorde, RDO 2.256. Quase igual. Porque a gente tava revezando. Cada uma fica um pouco. Tá certo? Ainda matei bastante aqui. Eu passo naquele túnel lá. De vez em quando tem muito inimigo na frente, tu não pode vacilar. Tá certo? Dá um disparo de glaive pra poder matar, pra poder andar naqueles bicos lá nas cavernas. Mais tranquilamente. Então acabou que eu matei um pouquinho ali, quase 500. Tá? Mas em regra, eu ia matar igual o Bob, 17. Não mata nada, irmão. Só mata ali, só destrói o globo, pega o recurso e mete o pé. Tá certo? Então, gente, o vídeo foi esse. Tá? Depois do Nerf, eu vou fazer um outro vídeo, vou trazer os amigos pra gente poder comparar. Mesma fase, mesmo Zorframes, praticamente as mesmas builds. e vamos ver o que que dá. Tá certo? Meu amigo Bob, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que seu áudio vai sair baixinho, mas você fala aí que eu repito aqui pro pessoal. Só a saudade, né? E aí, Lorde, o que você achou da Nix Noura? Que bacana, né? Bacana, né? Não tinha experimentado ainda não, porque no período que você fez a primeira vez... Você não tava junto, né? Ah, tá. Bacana, né, cara? Porra, duas Nix, duas Mirades funcionou bem, né? A gente indo uma onda assim, uma onda não pegando recurso, né? Dá pra pegar bastante recurso, é legal, né? E meu amigo RDO, gente, tá sem fone, tá? Não dá pra gente ouvir. Ele tava conversando pelo chat. Oi, Diango. Oi? Aproveitar e mandar um salve pro Léo Gazou, faz tempo que eu não falo com ele, e pro Diango também. Ah, gente, ele tá mandando um salve pro Léo Gazou e pro Diango. Você sabia o que? O Lorde é discípulo de Diango, tá? Jogador brabo também. Eu também sou discípulo de Álvaro Elker. Cada um tem o seu mestre, irmão. Álvaro Elker é o mestre em outro. Eu sou o padawan dele. Então, gente, o vídeo foi esse, tá certo? Eu procuro sempre descontrair, rir, brincar, porra, nos divertir, porque é disso que verdadeiramente se trata o jogo. Eu sei que a gente passa horas farmando, horas no trade, horas pintando a frame. Fashion frame é coisa de menina, mas cada um com o seu gosto. Cada um com o seu gosto. A gente passa horas nesse jogo, tá certo? Às vezes é mais sozinho do que com os amigos. Eu sei disso. Eu sei disso. Tá certo? Mas, cara, se divertir tem que ser a principal coisa a se fazer. Se divertir e fazer amigos. E quanto mais amigos você faz, mais você se diverte. Porque se você se divertir, gostar do jogo, você vai evoluir naturalmente. não vai ser forçado porque você quer ficar forte. Não. Vai ser natural. Você gostou do jogo, então você vai jogar o jogo. Jogando, você vai farmar, vai upar naturalmente. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela sua audiência e fique atento e não se esqueça. Juntos, nós somos mais fortes. Avante, Tiano.